Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês, tá lá que nós amamos, oi pessoal, golei tudo da minha fãs, pessoal, hoje eu vou fazer o que, um gosto de cuscuz, isso mesmo, quem gosta de cuscuz fica de olho na receita, pessoal, se inscreve no canal, deixa muito like, a minha filha autista, vocês sabem que é uma filha autista, né, deixa muito like, compartilha se você gostou da receita, tá bom, e agora eu vou tentar gravar um pouquinho de vídeo já, se sentar aqui ao meu canal, né, ou as minhas lives, tem o Jadine fazendo aí, excluindo meus amigos, eu sei no que lado, que é de novo, né, então, gente, eu gosto de fazer a receita de milho, bora pro vídeo, pessoal, ainda vamos colocar o milho, vai sim, e o rosto vai por, né, gente, e eu estou aqui, né, antes que esse vídeo dê direitos autoriais, eu estou aqui, vai sim, ah, gente, tem a água no milho, se a gente tirar, mas não tem problema não, pode ser, agora, gente, vai pôr o leite, vou pôr para ele pôr, tem uma latinha de leite, só aqui, pôr é altíssima, tá, gente, mas ele consegue fazer o bolo, tá, é, o leite, o ovo já pôr, né, deixa eu pôr o cuscuz, pode pôr, vai pôr, vai pôr o cuscuz, tá, gente, o cuscuz é desses aqui, ó, bone mini, ai, pode sair, vai, então, ele é altíssimo, tá, gente, por isso que ele faz essa cena toda, ai, meu Deus, pronto, olha, esse é a mamãe pôr o trigo, agora, pessoal, põe a meia laça de trigo, ó, assim, e meia laça de óleo, ele quer que vocês vejam ele, ó, ó, colocou, ae, agora, pessoal, vai meia laça de óleo, tá, que, vai pôr, filho, segura pro óleo, é complicado, devolou, né, gente, ó, ae, o óleo, agora vai bater um pouquinho, agora tá faltando o açúcar, gente, agora vai o açúcar, uhul, ahá, ahá, tá emocionado, esse moço, e ele coloca direitinho, aí, pessoal, vou ficar aqui, ó, senão o YouTube pensa que tá sozinho, né, agora nós vamos bater, né, filha, a mamãe dá uma metida, que não quebra o aplicador, agora eu vou bater o bolo, tá, pessoal, vou dar uma batida, e aí nós vamos colocar o fermento, meus amores, já fizemos o bolo aqui, tá bom, e vamos forçar, vai ficar no forno 40 minutos, ah, não, gente, o fermento, ouf, mas o fermento, a gente vai mexer aqui, ó, não pode mexer ali, não, porque nós vamos desdão, tá, pessoal, né, você falou hoje, pessoal, você falou assim, o que que fala do pessoal aqui, ó, ó lá, se inscreve no canal, se inscreve no canal, e, 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 deixa, deixa, uh, uh, aí sim, hein, ah, moleque, viu, gente, tem que estar, então, pessoal, o bolo já está pronto, né, e ele ficou assim, até comer banho com a pijama, né, olha, gente, ficou muito maciozinho, ficou muito gostoso, até fechar um pedacinho, assim, né, pedação, né, quem comeu, foi boa, tá, gente, pessoal com fome, nervoso, eu saquei bolo nele, tava fazendo a live, né, ó, ficou muito delicioso, então, o bom é ponhar, é, meia de tribo, né, dá pertinho, se eu ganhar uma latinha de tribo, e, gente, obrigada, até o próximo vídeo, vou ponhar aqui na mesa, eu adoro fazer pão e vou fazer, comentem aí, que vocês também gostam, um beijo, até, minhas crianças,